Muitas mulheres não estimulam o corpo do homem porque tem vergonha ou porque não sabe realmente como tocar o homem. Ou muitas talvez acham que realmente tem que ficar ali e é a mulher que tem que sentir prazer e o homem não, mas se toca que ali é uma troca legal para os dois. Sobre ampliar esse repertório, sobre coisas para fazer, para levar o homem para o prazer, para deixar de ser uma mulher que só recebe e levar o prazer para esse homem, levar para esse orgasmo que se expande o corpo. O que fazer, né? No Tantra, dicas bacanas seriam passar por experiências sensoriais no corpo, explorando o corpo todo. Não é para focar só em sexo oral, tá? Foca no corpo todo, estimula o corpo todo. Como que pode estimular o corpo todo? Pode estimular com carícias, com carinho, com sensitive. Sensitive é uma técnica do Tantra, que a gente faz as pontinhas dos dedos e vai passando a mão de forma bem sutil. Esse toque vai arrepiando o corpo, vai dando umas sensações, uns friozinhos na barriga. Então, fazer movimentos de sensitive no corpo todo. Cheirar o corpo, cheirar cada pedacinho. Quando você cheira o corpo, não só quem está sendo cheirado é gostoso, né? A pessoa te cheirando, mas também você começa a sentir os perumônios da pessoa e isso vai te deixando louca. Então, acaba sendo uma peregrina para você também. Então, cheire o corpo dele. Lamba o corpo dele. Lamba cada pedacinho, né? E no Tantra, a gente faz uma experiência que a gente chama de experiência olfato gustativa, que é cheirar e lamber. Na verdade, lamber e cheirar. A gente lambe e o mesmo lugar onde lambeu, volta cheirando, porque daí você sente os perumônios dele misturados com os hormônios da sua saliva. E a gente gosta de sentir o nosso cheiro também, né? Então, você sente o cheiro dele misturado com o seu cheiro. Então, esse é um caminho bem bacana para explorar todo o corpo. E, claro, explorar também, né? Sexo oral. No Tantra, a gente gosta de fazer um giro durante o sexo oral. Se inscreve no meu canal do Telegram. Tá o link aqui embaixo na descrição que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do giro. Vou ver se eu consigo pegar algum vídeo que tenha alguma demonstração ou alguma pose para explicar melhor, tá bom? Mas, basicamente, a pessoa fica deitada, né? A pessoa, o homem. E a Shakti, a mulher, ela vai girando, né? Tanto na... até chegar àquela posição de meia-nove e depois ela vai voltando. E isso faz com que o pênis, ele sinta sensações diferentes. Porque a boca, ela não fica só numa posição, né? A boca vai ficando, vai experimentando várias posições. Então, o Lingam, o pênis, ele vai sentindo várias sensações diferentes. Inclusive, na massagem pântrica, que é a técnica de fazer massagem no pênis, a gente orienta que não faça a massagem só com o pênis nessa posição. Coloque o pênis virado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Porque o homem, ele está acostumado, né? Porque na penetração é apenas aquela posição. Então, quando ele sente prazer no pênis em posições diferentes, daí também causa sensações diferentes. Você vai quebrando o padrão e ele vai se conectando mais com a experiência sensorial. Que é a proposta do Tantra, né? É tirar um pouco desse prazer psicogênico, esse prazer que vem da mente, das fantasias, do erotismo, do jogo entre macho e fêmea, de um sexo que precisa ser ali forte pra sentir alguma coisa, pra você começar a sentir o sutil. Cada toque você sente uma explosão de sensações. Mas porque você está provocando, está despertando, está conectando, está acordando esse corpo. E assim ficou pronto. Música Música Música